Você se interessou por marketing digital. Eu entendo. Todo dia surge um novo jovem com roupas de grife que dirige um carro bacana, viaja o mundo e te faz pensar... Cara, eu quero isso. Mas não é só isso. Marketing digital sozinho não vai te deixar rico, mas eu vou te falar o que vai. Então, deixa eu te mostrar como o marketing digital realmente funciona pra você entender as quatro alavancas que vão te fazer ganhar dinheiro com ele. Vamos separar as coisas aqui. Marketing digital é estratégia de vendas, não negócios. Um anúncio num vídeo no YouTube pode parecer bacana e chamativo, mas ele só gera algum retorno se do outro lado do anúncio tem algum produto sendo vendido. Então, se eu faço um anúncio dizendo... Você está prestes a perder a oportunidade do ano. Pra saber mais, entre na minha área de membros. E aí, a pessoa clica e não tem nenhuma área de membros. Bom, sem dinheiro pra você. Não sem dinheiro! Se não tiver nenhum produto ou serviço que você esteja vendendo, você pode literalmente anunciar pra todo o Brasil por um ano por meio do marketing digital e não ganhar um centavo de volta. Marketing digital é marketing, só que feito na internet. Existem dois tipos de marketing digital que eu vou te falar ao longo desse vídeo. Mas antes, você precisa entender um erro muito comum. Assumir que marketing digital está exclusivamente associado à venda de cursos online ou infoprodutos. Não é isso? Essa visão surgiu principalmente porque infoprodutos são fáceis de criar. Porque eles têm baixos custos e literalmente qualquer ser humano com um Google consegue fazer. Então, como esses produtos digitais são os mais fáceis de começar, muita gente começou a usar marketing digital pra vendê-los. Mas o marketing digital tem o propósito de gerar vendas de qualquer produto ou serviço que seja. Por exemplo, um dono de um restaurante pode fazer marketing digital pra atrair clientes locais na sua cidade. Assim como uma academia. Com certeza, os anúncios que o negócio faz na internet podem potencializar o resultado desses negócios, mesmo sendo físicos. Mas ainda assim, não é o marketing digital que está te deixando rico. É ter um negócio e saber onde anunciar o que esse negócio vende. Independentemente do negócio que você tenha, seja online, seja físico, híbrido, você precisa fazer marketing digital. Porque ao anunciar na internet, você pode escolher exatamente o público que vai ver os seus anúncios. Você pode escolher idade, você pode escolher gênero, você pode escolher localização e até histórico de consumo das pessoas pra quem você quer anunciar. Isso significa que quem vai assistir os anúncios tem mais chances de comprar o que quer que você esteja vendendo do que caso você pague um outdoor, num ponto de ônibus onde passam várias pessoas de locais públicos diferentes que não necessariamente vão ser o público qualificado pra se interessar pelo seu produto ou serviço. Ok, agora você entendeu que marketing digital não é um modelo de negócios, mas uma estratégia de vendas. Por isso, você também aprendeu que pra você ganhar dinheiro, você precisa ter um negócio. E uma forma fácil de começar é com o negócio digital. Existem quatro alavancas de resultado que são indispensáveis pro empreendedor se atentar, se ele realmente quiser ganhar muito dinheiro na internet. Primeiro de tudo, é tráfego. A quantidade de pessoas que são impactadas por anúncios do seu produto ou serviço. Tráfego é o deus da venda. Tráfego é tão importante que, mesmo se você tiver o pior produto do mundo, você ainda vai conseguir ganhar dinheiro se tiver tráfego suficiente. Coloca uma lojinha de souvenirs quebrada, suja e fedida no meio da Times Square. Será que vende? Bom, provavelmente passam centenas de milhares de pessoas ali todos os dias. E elas se renovam todos os dias também. Então, ao longo do ano, milhões de pessoas diferentes veem a sua pobre lojinha. E às vezes essas pessoas que passam ali esqueceram de comprar um presente pra um familiar e deixaram pra última hora. E aí a sua loja acabou aparecendo como um milagre na sua vida. Ou então, às vezes alguém só queria usar o banheiro e ficou com vergonha de pedir pra usar o banheiro sem levar algo em troca. Quando o volume de tráfego não é simplesmente grande o suficiente, a chance de você não vender tende a zero. O mesmo com o shopping center, o mesmo com anúncios que impactam milhares de pessoas na internet por marketing digital. E existem dois tipos de tráfego, orgânico e pago. Você lembra? Top, tráfego orgânico e pago. Tráfego orgânico é aquele que é construído ao longo do tempo. É um blog que dá dicas de moda, ou então um perfil no Instagram que dá dicas de viagem. Ou um youtuber que fala sobre negócios e investimentos. Conteúdo produzido ao longo do tempo em um canal de distribuição como um blog, um Instagram ou um YouTube gera tráfego orgânico. Não é à toa que tráfego orgânico é também chamado de marketing de conteúdo. Afinal, construir uma audiência que gosta do seu conteúdo, se identifica com você e confia no que você fala, facilita quando você for fazer uma venda. Se o criador vende uma camisa com o nome do canal, por exemplo, parte da audiência pode querer comprar. Mas não são só pessoas que podem vender por marketing de conteúdo. Marcas também podem fazer isso também. Dá uma olhada no perfil da Netflix no Instagram. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a Netflix tem 32 milhões de seguidores. Ou seja, ao promover uma série nova que ela acabou de lançar pro seu público, a Netflix talvez gera centenas ou milhares de novos assinantes. Só por fazer um post. E, obviamente, além do custo de produção da série, ela não precisou gastar muita coisa pra isso, porque ela anunciou de graça pro seu próprio público. Mas, bom, você provavelmente não tem um negócio como a Netflix por trás. Ainda assim, se o pequeno criador não tem um negócio online com produtos ou serviços por trás, ele ainda pode ser patrocinado por outras marcas, recebendo dinheiro a partir da promoção dos produtos e serviços de outras empresas. Por exemplo, eu sou patrocinado pela Nuvem Shop aqui na Jovens. Então, vou fazer um anúncio na prática só pra você ver como acontece. Então, presta atenção. A Nuvem Shop é uma plataforma onde você pode criar a sua loja virtual personalizada com a identidade visual da sua marca. Só que tão fácil que você pode ter um negócio próprio rodando do zero em um dia. Lá na Nuvem Shop, você pode vender os seus próprios produtos ou, caso você ainda não tenha produtos, você pode vender por dropshipping os produtos de terceiros. Eu me tornei parceiro da Nuvem Shop porque eu acredito que empreendedorismo é a maior força de transformação da nossa sociedade. E a Nuvem Shop faz empreender ser fácil. Qualquer um pode começar a empreender com pouco risco, com baixo custo, e já ter um e-commerce rodando e gerando retorno, você seguir o passo a passo dos tutoriais lá no site da Nuvem Shop, que te ensinam a como usar a plataforma e montar o seu primeiro negócio na prática. Por isso, eu quero que você pause tudo agora e vá aqui embaixo na descrição, clicar no link pra você se cadastrar na Nuvem Shop. Porque você procrastinou até aqui pra empreender e agora a oportunidade chegou e tá no link aqui na descrição. É só clicar pra você começar o seu negócio. Bom, presteu atenção? Olha, a Nuvem Shop me paga porque ela entende que pessoas interessadas a saberem de negócio são um público qualificado o suficiente pra confiarem no que eu falo. Porque elas gostam do conteúdo que eu venho produzindo há quatro anos e por isso elas estão mais aptas a entenderem a importância de ter os seus próprios projetos, de começar os seus próprios negócios e confiar na ajuda de uma empresa parceira, como a Nuvem Shop, nesse caso, que eu trouxer pra falar aqui. Então, pro patrocinador, essa estratégia de usar influenciadores é muito mais eficiente do que rodar um anúncio pra um público que não conhece a marca e não tem apego a ela. Ou seja, ao patrocinar um influenciador, uma marca tá fazendo marketing digital, de forma paga, mas comprando o tráfego orgânico do influenciador, buscando atrair pessoas que gostam desse influenciador e querem retribuir o fato dele estar produzindo conteúdo de graça. Inclusive, se você realmente gosta do canal e você quer valorizar o meu trabalho, de fato, vá aqui embaixo na descrição e abra uma conta no Nuvem Shop e também deixa o like nesse vídeo, porque assim os patrocinadores continuam voltando porque a gente dá resultado e eu sempre posso melhorar a qualidade do conteúdo que eu trago aqui. Beleza? Link tá aqui na descrição. Mas desenvolver fontes orgânicas de tráfego pra ganhar dinheiro por meio de parcerias leva tempo e requer uma produção constante de conteúdo pra formar essa audiência. E por isso, a maior parte dos negócios online ou a maior parte dos negócios em geral optam por tráfego pago. O tráfego pago é o tráfego que é comprado por marcas pra clientes visitarem o seu site. E ele é um tráfego instantâneo. Basta você ter os anúncios que você quer rodar, os seus criativos, como são chamados no marketing digital, sejam eles estáticos, como fotos, ou dinâmicos, como vídeos. E aí você pega esses criativos, esses anúncios, sobe no Facebook Business Manager, que é por onde você gerencia pra Instagram e Facebook, ou sobe no Google Ads, que é onde você roda em Google e YouTube, você paga e aí começa a rodar pras pessoas. E aí, dessa forma, esses anúncios vão aparecer nas páginas de busca do Google, vão aparecer entre os seus Stories, vão aparecer antes dos vídeos do YouTube e vão aparecer em blogs. Inclusive, como eu rezo muito pros deuses do YouTube, eles vão me ajudar agora. E vai aparecer um anúncio aqui, agora. Lembra de TOP, tráfego orgânico e pago. A gente sabe que o objetivo de tráfego é vender, mas vender é superficial, é simples demais. O objetivo do tráfego é levar uma pessoa numa jornada de aumento do nível de consciência em que ela começa essa jornada sem saber nada, sem esperar nada, e ela vai se inteirando sobre o assunto e termina comprando o produto que você tá oferecendo. Mas quais são os níveis dessa jornada que o consumidor passa? Primeiro, inconsciente. O nível inconsciente é quando o possível consumidor tá alheio em relação ao problema. Ele não sabe sequer que tem um problema. Aí, o seu objetivo enquanto empreendedor, enquanto anunciante, é despertar o potencial consumidor de que tem algo errado na vida dela. Ei, você tem menos de 30 anos e está perdendo o cabelo? Segundo nível, consciente do problema. Aqui é quando os anúncios despertam noção de que a pessoa tem um problema. E aí, por isso, eles buscam fazer os clientes, em potencial, se esclarecerem sobre esses problemas que tem, buscar informações a respeito dele. Ser um homem e pedir cabelo antes dos 30 anos não deve ser encarado como algo normal. Perder cabelo traz uma aparência saudável, nos traz autoestima e nos torna mais atraentes para os outros. Por isso, você não deveria aceitar que essa é a sua realidade e que ela não tem solução. Tem sim, meu amigo. Terceiro nível, consciente da solução. Aqui, o consumidor fica ciente de qual é a solução do problema. Há dois anos atrás, cientistas da Universidade de Stanford descobriram um tratamento de lasers com luzes emitidas numa frequência que estimula o crescimento dos folículos. Esse tratamento mostrou ter 82% de eficácia em fazer com que homens abaixo dos seus 30 não só parassem de perder cabelo, como também recuperassem as áreas que antes estavam vazias. Quarto nível, consciente do produto. Aqui, você precisa deixar o cliente consciente de que a melhor solução vem de você. Por isso, desenvolvemos um boné chamado CNM, careca nunca mais, implantando a tecnologia de Stanford no seu boné do dia a dia. Não só ele tem um design elegante e eclético, como ele é equipado com tiras de laser folículo estimulantes que duram por dois anos e você pode usar em qualquer lugar. Na praia com os amigos, em casa, assistindo a TV. Você que manda. Quinto nível, mais consciente. Aqui, o seu cliente já está consciente da oferta. Ele só precisa de um empurrãozinho para aproveitar a oportunidade. Por isso, aperte aqui para você dizer adeus para a carequice junto com o seu boné careca nunca mais. Aumentar o nível de consciência das pessoas pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita em alguns segundos, como um anúncio como esse que eu dei de exemplo, ou pode ser feita durante três dias num evento online, como, por exemplo, o Investidor em 72 Horas, que foi um evento de três dias com foco em ensinar sobre investimentos. Ao longo dos dias em que eu fui entregando conteúdo no Investidor em 72 Horas, eu ia levemente tocando nos problemas que não saber investir nos trazem. Ser dependente dos nossos pais, ter dívidas, trabalhar para sempre pelo dinheiro, se aposentar por meio do INSS ao invés de se aposentar quando a gente quer. No final, após elevar ao máximo o nível de consciência da audiência em relação aos problemas e em relação à solução que ela deve buscar, eu ofereci a Escola de Dinheiro, que é um infoproduto das jovens, completo de investimentos, economia e planejamento financeiro, que concentrava todos os conhecimentos que alguém precisa ter para saber o passo a passo do que fazer com seu dinheiro para segurar sua liberdade financeira no longo prazo. Mas, aumentar o nível de consciência pode ser um trabalho mais demorado do que num único anúncio ou até num evento de três dias. Normalmente, esse processo começa no que a gente chama, no empreendedorismo digital, de funil de vendas. O funil de vendas é uma forma de criar estratégias para aproveitar o tráfego que chega no marketing digital, quebrar esse tráfego em etapas e garantir a venda no final para os seus clientes. E para entender o funil de vendas, a gente vai entrar na segunda alavanca do empreendedorismo digital, conversão. E se até aqui você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Vai ajudar muito para que a gente possa trazer mais conteúdos legais como esse cada vez mais. Conversão. O funil de vendas é um passo a passo que os clientes em potencial tomam até, de fato, tomarem a decisão de comprar um produto ou serviço que o empreendedor esteja oferecendo. Então, entre cada um desses passos do funil de vendas, tem alguns clientes em potencial que vão deixando o funil, vão saindo dele. Eles não dão o próximo passo. De forma que só uma parcela da quantidade de pessoas que entrou na boca do funil chega no final. Entre cada uma dessas etapas, entre cada um desses passos, existe o que a gente chama de taxa de conversão. Você já vai entender. A boca do funil, o topo do funil, se chama de atração. Aqui é o primeiro contato que um cliente tem com a sua marca, com o seu negócio. E esse contato pode ser feito por meio de anúncios pagos, ele pode ser feito por meio de um influenciador que está sendo pago para falar da marca. Enfim, ele é feito por tráfego. E aí, normalmente, um anúncio ou um influenciador, ele vai fazer uma chamada para ação, ou call to action, CTA, para que o cliente clique num link que ele vai interagir com uma isca digital. Espera aí que tem muita coisa. Então, vamos lá. Uma isca digital pode ser um e-book, pode ser um aulão, pode ser uma planilha, pode ser a assinatura de uma newsletter gratuita, ou pode ser um mapa mental. Uma isca digital pode ser, basicamente, qualquer coisa que faça o cliente em potencial sentir interesse em ter aquilo. E para o cliente em potencial conseguir essa isca digital, ele clica no link, ele entra numa página de captura, também conhecida como landing page, como essa aqui que está aparecendo agora na tela. Percebe o seguinte, não são todas as pessoas que assistem um anúncio que clicam nesse anúncio para entrar numa página de captura e interagir com uma isca digital. Talvez só 5% das pessoas, para mais, para menos. Só que, chegando na página de captura, também, só uma parcela das pessoas que, de fato, entra na página, deixa o seu e-mail e recebe o material da isca digital no seu e-mail. A conversão das páginas de captura costuma ser maior, já que as pessoas que clicam no link para entrar nessa página de captura e obter a isca digital, elas já mostraram a intenção de obter isso que está sendo oferecido. Então, é normal que uma página de captura tenha entre 50% a 70% de conversão entre as pessoas que entram na página relacionado às pessoas que, de fato, deixam o seu e-mail para interagir com a isca. E aí, quando um cliente em potencial, quando um prospecto coloca o seu e-mail, coloca os seus dados, a gente diz que ganhamos um lead. Um lead é uma pessoa que mostrou algum nível de interesse no nosso negócio por conta de algo que a gente ofereceu para ele e, em troca, ele deixou alguns de seus dados ali, como a gente falou, o e-mail ou o número de WhatsApp. E com esses dados, a gente pode manter o contato com esse lead posteriormente, buscando aumentar ainda mais o seu nível de consciência e, eventualmente, efetivar a venda. Esse nível do funil em que a gente tem o lead e precisa manter contato com ele se chama de nutrição. Nutrição é quando a gente deve esquentar ou nutrir o lead com o conteúdo que interessa esse lead para que ele tome o hábito de abrir os e-mails ou então as mensagens do WhatsApp que a gente envia. E assim ele vai ganhando mais confiança no negócio e assim ele vai gostando mais do nosso trabalho e depois de alguns dias ou semanas a gente chega na etapa de venda, fazendo então uma oferta e vendendo o nosso produto ou serviço para esse lead. E depois que a gente já vendeu e a gente tem um cliente a gente chega na etapa de encantamento. Encantar o cliente é mostrar que o nosso produto ou serviço é tão bom a ponto que ele queira comprar mais produtos ou serviços e acabe até promovendo o nosso negócio de graça falando bem para amigos, para familiares e vá cada vez mais fundo na esteira de produtos comprando todas as coisas que a gente oferece. Acontece que conversão não é simplesmente algo que existe e a gente aceita. A gente deve constantemente mudar elementos e testar coisas novas para manter ou aumentar os nossos níveis de conversão em cada uma das etapas do funil. É isso que chamamos de teste AB. O teste AB é uma forma de testar quais são os elementos que geram as melhores conversões em cada etapa do funil. Quais são os criativos que geram mais acessos, quais são as headlines da página de captura que geram mais leads, quais são os assuntos de e-mail que geram a maior taxa de open e quais são as copies que geram mais vendas. Marketing digital é um processo constante de criar variações para buscar melhorias nas taxas de conversão das etapas do funil de vendas de forma que cada vez mais pessoas que entrarem na boca do funil vão chegar no fundo. Mas estruturar um funil de vendas normalmente custa dinheiro, ainda mais se você não tem audiência. Você precisa pagar pelo tráfego, você precisa pagar pelos servidores das páginas de captura, você precisa pagar pela plataforma de dispare de e-mails para nutrir os seus leads ao longo do tempo, você vai precisar de um CRM para acompanhar as suas vendas e você vai precisar de pessoas acompanhando tudo isso porque não dá para fazer tudo sozinho. E aí que entra a terceira alavanca do empreendedorismo digital. Na verdade, essa daqui é do empreendedorismo no geral. LTV sobre CAC. Eu preciso que você preste muita atenção aqui. Esse conceito serve para qualquer tipo de empreendimento e é impossível sobreviver no digital sem conhecê-lo. Todo negócio tem uma média do quanto um cliente médio gera em média para o negócio ao longo do tempo, enquanto esse cliente se mantém consumindo os produtos e serviços desse negócio. Isso se chama LTV, Lifetime Value of a Customer. O LTV é quanto o cliente gera de receita durante todo o tempo em que esse cliente é de fato o cliente do negócio. Por exemplo, se você abre uma franquia do Espoleto perto de uma escola de ensino médio, provavelmente vão ter alunos dessa escola que vão comer lá uma, duas vezes por semana. Se esses alunos começam na escola no primeiro ano do ensino médio e ficam lá até o terceiro ano do ensino médio, então o LTV médio desses alunos é o quanto em média. Os alunos dessa escola gastaram no Espoleto durante todos os seus três anos de estudo. Então, se um aluno gasta R$40 por semana e o ano letivo tem em torno de 30 semanas, então o LTV em média desses alunos no Espoleto é de consumir uma vez por semana vezes 30 semanas de um ano letivo vezes R$40 que ele gasta para um consumo vezes 3 anos em que isso se repete. O total dessa conta vai dar R$3.600 de LTV. Agora, se tudo que você vende é um único infoproduto, então não vai ter como o seu cliente aumentar o próprio LTV ao longo do tempo. Por exemplo, se você vende um curso que custa R$197 e nada mais, então você sempre vai depender da receita de novos clientes para continuar ganhando dinheiro. Mas ainda assim, o seu LTV sempre vai ser de R$197. Por isso, existem 3 formas para aumentar o seu LTV. Fala comigo. TNT. Ticket médio, número de clientes e total de clientes. Ticket médio é você pode aumentar o preço que você vende os seus produtos. Número de clientes é você pode vender para mais clientes e assim ganhar mais dinheiro. E total de produtos é você pode vender mais produtos para os mesmos clientes que você já tem. TNT. Lembrou? E essa última de vender mais produtos para os mesmos clientes é de longe mais valiosa porque é muito mais fácil e mais barato vender mais produtos para clientes que já te conhecem e gostam do que você vende do que para pessoas com baixo nível de consciência que ainda estão em alguma etapa no topo ou no meio do funil. Mas não tem como aumentar o LTV sem considerar os custos para adquirir esse cliente em primeiro lugar. Se você investe R$2.000 em anúncios e só ganha um cliente que pagou R$1.000, você pode ter um LTV de R$1.000, mas ainda assim você vai continuar no prejuízo. E aí que entra o CAC, o Cost of Acquisition ou então Custo de Aquisição do Cliente. CAC é o somatório de todos os gastos que você teve com marketing para adquirir determinada quantidade de clientes divididos pelo número de clientes que você de fato adquiriu. Por exemplo, se o seu gasto no mês foi de R$1.000 com marketing no total e isso te trouxe 10 clientes para o negócio, o seu CAC então é de R$100, ou seja, você gasta R$100 em média para vender algo para um cliente. E por isso, para saber se o seu negócio é rentável ou não, a gente tem uma métrica chamada de LTV sobre CAC. LTV sobre CAC é quanto que um cliente gasta comprando produtos e serviços do seu negócio dividido pelo quanto custou para você adquirir esse cliente por meio das suas estratégias de marketing. Por exemplo, se você vende um serviço de assinatura como a Netflix cobrando R$50 por mês e os clientes tendem em média a ficar dois anos assinando o seu negócio, então o seu LTV é de R$50 por mês vezes 24 meses que é igual a R$1.200. Esse seria o seu LTV. Se hoje você tem 100 clientes e custou R$40 mil de investimento em tráfego para obter esses clientes, então o seu CAC foi de R$400. E assim, a relação de LTV sobre CAC daria R$1.200 divididos por R$400, que é igual a 3. O que isso significa? Significa que ao longo do tempo de vida útil do cliente no seu negócio, ele vai gerar 3 vezes mais retorno do que o que você pagou para adquirir esse cliente em primeiro lugar. No mercado, 3 costuma ser aceita como um valor mínimo para avaliar a rentabilidade de um negócio, principalmente por dois motivos. Primeiro, um cliente não necessariamente se paga no momento em que ele vira cliente. Até nesse exemplo mesmo que eu te dei, se um cliente gasta R$50 por mês no negócio, mas ele custou de cara R$400 para assinar em primeiro lugar, isso significa que dos R$400 que você gastou, só R$50 vão ser recuperados logo de cara. Os outros 350 só vão chegar depois de 7 meses desse cliente pagando a assinatura. Esse tempo que leva para o cliente se pagar é chamado de Payback Time. Nesse exemplo, o Payback Time seria de 7 meses, que é o quanto levaria para o cliente passar a ser rentável. Segundo, provavelmente a sua operação tem custos fixos, ou seja, para você vender você precisa pagar a sua folha de funcionários, você precisa pagar aluguel do espaço, você precisa pagar as plataformas que você assina e gasta dinheiro todo mês para simplesmente ter o que vender. Então mesmo que você esteja com um LTV sobre caque acima de 1, por causa dos custos fixos do seu negócio você pode ter um negócio deficitário, que o custo operacional pode eliminar todo o seu lucro. E aí, isso nos leva à quarta e última alavanca do empreendedorismo digital. Margem. Beleza, galera? É isso que eu tenho para vocês hoje. Se vocês quiserem saber mais, entrem no curso de empreendedorismo das jovens que está no nosso aplicativo aqui na descrição, onde eu explico todos os principais pontos que você vai precisar se atentar para construir um negócio do zero. Passando por estratégias de vendas do marketing digital, aprofundando muito no que a gente viu aqui e trazendo ainda vários conceitos-chave para o empreendedor digital, como por exemplo, margem, runway, burn rate, cohort retention, KPIs, OKRs, precificação de produtos, como fazer um MVP e muito, muito mais. E me fala aqui embaixo se você quer uma parte 2 sobre como funciona o marketing digital, agora falando sobre estratégias de venda na prática, como vender nosso produto e serviço no perpétuo, por estratégias de lançamento, até como estruturar um time de marketing. Se esse vídeo chegar a 500 comentários aqui embaixo, eu faço essa parte 2. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos das jovens até quando sair essa parte 2 também. Vai aqui embaixo no link conhecer os produtos de empreendedorismo das jovens. Sem mais, beijo, é um nome pra você, esse é o Jovens de Negócios. E aí e aí Obrigado.